Música Gente querida, hoje em dia especial, nós estamos trazendo nossas crianças à praia, aqui do sul da Vigéria. Muitas delas nunca tinham vindo, e as que vieram uma vez na vida, foi com a gente também. Então, conforme forem entrando novas crianças, as que vieram, passam tudo dizendo como é bom vir à praia. E daí que eles tinham uma super expectativa a respeito. Desde o primeiro dia eles estão perguntando, Anco, nós vamos à praia, nós vamos à praia? E hoje eles estão aqui, com o presente que os brasileiros deram, o pessoal de universidades, as camisas do Brasil. Eles estão agora todos orgulhosos de estarem aqui nesse lugar. Então, nós nos trouxemos com a Irmã, estão admirados por lá, que nunca viram, admirados de agora que o time de jogar bola. A tentativa é de dar uma instância para eles, uma vida digna. Obrigado pela colaboração, participação, oração, alegria. E todos que, de alguma forma, vieram com a gente aqui, trazidos no peito, no coração, tanto a partir do Brasil, como de todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.